Alô meus amigos e meus irmãos, Pastor Moabel, e desta feita quero postar um vídeo sobre a globalização. O que vem acontecendo? A globalização é simplesmente uma coisa demoníaca. Número um, porque tira a soberania das nações. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, o ministro da cultura, ele não precisa fazer nada. Ele vai na ONU e a ONU diz o que tem que ser feito. Então, nos outros países acontece a mesma coisa. E por que está acontecendo isto? Ora, faça-me um favor. Eu trabalhei na construção civil e em outras áreas da vida. Fiz muita coisa na vida. E sempre o mais competente era o escolhido para a tarefa. E quando se iniciava a grande construção, que se escolher quem seriam os líderes, os trabalhadores, os líderes, os mestres encarregados, sempre recaía sobre aquele que tinha mais experiência, que sabia mais. Mas hoje, o que é que nós estamos vendo? Pessoas que não têm condições de disputar uma vaga de porteiro de prédio e chega à presidência de uma nação. E pelo seu verbo, a gente nota que ele não lê. Porque a pessoa não saber é uma coisa, e não querer saber é muito pior. Então, a ONU se aproveita destes homens, que não têm cultura nenhuma, mas têm desejo pelo poder, e os apoia com milhões e milhões e milhões, e apoios de todos os cantos, chegam a esta pessoa, e ele vence as eleições, e depois ele fica freguês de caderno. Tudo que ele disser, eles têm domínio absoluto sobre ele. Então, a pergunta é, por que está acontecendo isto? Isto é um plano maligno. Vou lhes dar um exemplo. Na Inglaterra, eles tomaram as armas do povo, para enfraquecer o povo. E agora isto é um projeto para não se produzir mais facas pontiagudas para a cozinha. Vocês entendem? Na cozinha, não pode mais ter facas pontiagudas, como nós temos nas nossas casas. e agora está sendo uma coisa muito interessante, está acontecendo. Estão vendendo muito taco de beisebol, para a pessoa se defender. muito taco de beisebol. E para onde estamos indo? Também na Inglaterra, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer, vocês entendem? Eu não estive lá, perguntando para o médico, para o diretor do hospital, não. que se uma pessoa for determinado que ele tem que morrer através da eutanásia, o médico terá que aplicar todos os meios que ele tem para que aquela pessoa morra. Então, na Noruega, está havendo um êxodo de velhinhos fugindo do país. Desses países nórdicos, muito avançados. Eu ouvi dizer que é a Noruega. Eu também não estive lá. Mas, eles estão, os velhinhos, ó, fugindo. Sabe por quê? Porque a família está cansada, cansada de cuidar do velhinho e da velhinha, que só dá despesas e pede para o médico produzir a eutanásia. Como eles dizem que estava acontecendo um hospital evangélico em Curitiba. Dizem que estava acontecendo isto. Não vi, eu não posso provar. Mas é o que os jornais dizem. Então, a elite global, ela quer dominar o mundo de uma forma ou de outra. E ela está fazendo através de quê? De muitas organizações. quanto mais organizações, melhor. Porque ela paga, ela dá dinheiro para isso. E as organizações trabalham para o bem deles. Um exemplo. O povo brasileiro pensa que a América está querendo o Amazonas. A América há 20 anos se esqueceu da América do Sul. Há 20 anos. As ONGs que lá estão são de outros países. Você já imaginou outros países administrando a Amazônia? Quando é que nós estamos indo? Vocês poderiam me dizer? Ninguém pode me dizer. Estamos indo para o caos total. Então, com velhinhos fugindo para não morrerem. com... Agora, na ONU, há um projeto que está correndo para que as crianças possam denunciar os seus pais. Vocês entendem? Como na Rússia. Na Rússia, meninos e meninas denunciavam os pais e eram tidos como heróis. vocês já imaginaram o que é o seu filho de 5 anos, 7 anos, 8 anos, seu inimigo dentro de casa? É assim que a globalização vai tomando forma para dominar o mundo. Isso é um espírito do demônio. e posso lhes garantir, por mais que lutem, nunca vencerão. Porque o anticristo é um ser que nunca existiu na Terra antes. Nunca existiu. Segundo estudiosos, ele deve ter seus 60, 65 anos. Não sei, não vi, não posso provar. Não sei que é um anticristo e penso que ninguém sabe. Porém, ele vai se manifestar quando a igreja sair da Terra. Porque há um que o detém. Esse um é a igreja. Porque a igreja no original é masculina. Os governos vão lutar contra ele. E o anticristo perderá a batalha e será morto como um homem comum e será enterrado sem honras militares. portanto, a elite global, a globalização, que é uma coisa do diabo, do inferno, nunca triunfará sobre este mundo de nosso Deus. Porque Deus é o Senhor de toda a Terra. E esses pastores que ficam ao lado dessas lideranças podres, vocês têm as almas perdidas como aqueles que apoiaram Hitler. Vocês entendem? Um dia espero que não tarde demais vocês se acordem e vejam para que inferno vocês estão viajando. Quanto a nós, esperamos que o Senhor Jesus Cristo apareça nos ares. e nada deste mundo nos afastará do amor de Jesus. Dedico este vídeo aos meus amados irmãos que estão espalhados neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês. a todos vocês.